Deixa eu mostrar pra vocês que a gente comprou uma sacola de mandioca, um saco, e aí cozinhamos, tinha mandioca amarela e tinha mandioca branca no mesmo saco. Olha! É, não sei. Mas aí o importante, depois de cozinhar a mandioca, escorrer bem e aí pegar o garfo, cadê o garfo que sumiu daqui? Daqui. E espetar na hora que tá quente, viu? Ah, que mais fácil. Porque senão, ela endurece e começa a criar grumo e grumo e não fica bonita a massa. Aí você dividir essa massa aqui, porque nós usamos 500 gramas de mandioca, sal a gosto, já pôs sal? Aí bota sal, já puseram, em cinco pedaços, vai dar mais ou menos uma bolinha, gente, desse tamanho aqui, ó. Ah, olha só! Uma bolinha assim, ó. Tá. Tá? Aí você faz a bolinha, ó, tá morninha ainda, ó. Aí você bota entre dois plásticos, pega o negócio, espicha, espichou, fica assim, ó. Olha que beleza! Olha que ótimo, ó. Olha que bonitinho, hein? Fica bonito mesmo, ó. Fica mesmo. Quanto mais fininho você fizer, mais bonito o wrap fica, tá? Aí você esquenta uma frigideira ali, beleza, antiaderente. Não precisa fazer nada mais do que isso. Aí vem aqui, essa... Com delicadeza. Essa nossa... Essa nossa... Aí, o wrap... Aí você vem com o pé, esperança e caridade, wrap! Três minutinhos de cada lado. Vai lá, aí, vai lá. E deixa. Três minutinhos de cada lado. Fica assim, ó. Virou. Olha que beleza! Virou. Essa aqui tem quase três. Tá quase. Tá ligado? Não tem jeito de ficar ruim, não? Não tem, né? Gente, eu não tava botando fé que ia dar a descura. Faz um, faz outro, faz outro. Aí, hein, ficando pronto. Esse aqui tá pronto, né? A gente quer quente. Vamos ver. Esse aqui agora tem que esperar. Um bocadinho. Ô, gente, tá grudando essa aqui, hein? Vocês falaram... Hã? Desgruda. Ah, o segredo. Não desespera, então, né? Quando grudar. Ela gruda na primeira rodada. Pronto, essa aqui tá boa. Conforme vai acendo, ela desgruda. Peraí, vou pegar um prato. Tem um prato aqui, Maria? Um prato vazio? Tem... Isso? Não. É já em prata, né? Bota aqui. Não bota aqui. Bota aí que a gente vai comer na mão mesmo. Bota lá. Aí, gente. Quentinho assim, olha. Vou fazer igual ele fez lá. Opa, chegou. Aí. Aí, pego. Maionese? Que maionese é essa? É creme de ricota. Ah, essa é ricota? É. Mas pode ser maionese, né? Pode ser também. É. Aí dá pra brincar de um monte de coisa, né? Faz o que quiser, né? É. Pode botar cana, pode botar carne, pode botar frios, pode botar legumes. Pode botar o que você tiver. Pode botar. Hum, a cebolinha roxa gostou. É. Sempre bom. Queijinho. Queijinho é bom. É bom se esquentasse de novo, né? Não é? Pra ele dar uma derreter. Ah, pra derreter. Também gosto. É, eu gosto, mas vamos voltar ali, ó. Cebolinha roxa. Pra dar aquele tchan. Então, arruma a tampa numa frigideira aí pra mim. Por favor. Aí. Frigideira. A alface vai ficar pra depois. Por último, né? Se não muda. Ah, pra não... Pode fazer até uma pitazinha, né? Uma boa, né? Com ela aberta mesmo. Uma boa, né? Joga o queijinho. Nossa, isso é bom também. Dá uma tampa. Criativa, Tati. Gostei. Vamos botar esse queijinho pra derreter aí. Pra derreter, eu também gosto. Também gosto derretidinho. E cada um faz do jeito que gosta. Eles fizeram de um jeito ali, botaram carne de frango, né? Uhum. Peitinho de frango também é bom. Mas hoje eu tô vegana. Hoje tá... Carne avalesca e vegana. Ai, que merda, que maravilha. Aí, quando a gente tampa, assim, a frigideira ou a panela, né? O vapor fica dentro. E aí derrete o queijo mais facinho, entendeu? Pega a dieta. É. Nossa, eu já imaginei realmente uma pizzazinha. Imagina, a pizzazinha pega ele aberto. Joga um molhinho de tomate. Um queijinho. Ainda coloca um tomatinho e... Festa igual você tá fazendo aí. E derrete tudo. A Vivi tá dizendo aqui também que aquela pizza de ontem, o melhor jeito de esquentar é essa, botar no panela. Ah, na frigideira. Na frigideira, né? Fechar. Bota lá. Tchá, 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 tchá. Derrete tudo de novo. Já derreteu, já derreteu, já derreteu. Se a pizza for boa, né? Ali, olha, aqui. Aqui, olha lá. Já derreteu aqui na frente, ó. Não, mas esse não tem, não tem. Esse aqui não tem. Tem um tequinho só de queijo. Tem, mas tem um teijinho. Esse aqui, é. Bom, vamos comer, vai. Bora. Oba. Vocês deixam mais tempo, tá bom? Tá bom. Aí, eu vou tirar os dois aqui, pronto. Me dá um negócio pra ficar mais fácil isso. Nossa, que beleza. Eu vou perdendo esse caminho. Aí. Aê. Aê. Cuidado, aê. Aê. Ahá. Pode ir aqui nesse cantinho. Aê. Pronto. Foi que foi. Eu vou dar um pra você aqui. Aí. Pronto. Vamos lá. Essa eu quero ver. Agora a gente faz a melhor parte. Agora. E aí, chefe. Valeu. Peraí, peraí. Eu vou descer. Vou comer junto. Obrigado. Não é. Vamos lá. Quero muito provar a massa. Hum. Hum. Uau. Hum. Nossa, essa massa é maravilhosa. Hum. 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 Eu vou comer só a massa. Eu senti. Ó. Minha opinião. Ó. É uma massa sequinha. Sim. Por ser mandioca pura, né? Saudável. Não parece com massa nem de, daquele pão árabe. Não. É. Não tá, não fica crocante. Não fica crocante. É macio da, da mandioca mesmo. É. Mas é suculenta, hein? Mas é saborosa. Hum. Hum. É mesmo. É uma massa. Como se fizesse um negócio de batata. Hum. Só que mais rija, né? Hum. Hum. Muito bom. Tem cachorro? Tem cachorro? Tem cachorro? Tem cachorro? Tem cachorro? Hum. Vem, cachorrada! Uhul! Yeah! Hum. 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 Obrigado.